Só quero te ouvir, o silêncio aqui, onde estamos só eu e você, só quero sentir teu toque tão perto Como o orvalho ao amanhecer, o sol raiou com a tua misericórdia, as nuvens se vão com o teu perdão Jesus, te amo, te amo, te amo Este é o som do meu coração Em meio às ondas vejo os teus olhos Jesus, te amo, te amo, te amo, Jesus Jesus, te amo, te amo, te amo Este é o som do meu coração Em meio às ondas vejo os teus olhos Jesus, te amo, te amo, te amo És minha herança amparo, roxeto escudo, descanso em teu amor És minha herança amparo, roxeto escudo, descanso em teu amor És minha herança amparo, roxeto escudo, descanso em teu amor Jesus, te amo, te amo, te amo, Jesus Te amo, te amo, te amo Jesus, te amo, te amo, eu te amo Jesus, te amo, te amo, te amo Este é o som, este é o som do meu coração Em meio às ondas vejo os teus olhos Jesus, te amo, te amo, te amo, te amo Com teu sangue me encontrou As trevas em mim Despedaçou Vive Cristo o Rei Com majestade Com majestade Poder e glória Amor 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 Sangue de estudo pra mim Conteceu e encontrou As brelas em mim Te esperançou Pelo Cristo Rei Com majestade, poder e glória Amor, com Deus, com Deus E encontrou as brelas em mim Te esperançou Pelo Cristo Rei Com majestade, poder e glória Amor, bondade Não há outro olhar de amor É o apreço que se envia O teu sangue diz tudo pra mim